Desfascarou-se a ilusão, o nosso amor Caiu de quatro estão no chão Só me resta agora a missão Remar estas lembranças que ficaram na paixão Vidas, ter essências, desfazer Pra não pensar em que não é ser Um sentimento tão sem paz Confirar de vez, a dor me pôr o tris Não me reserva o direito de um outro amor Ser mais feliz, não Não vou dizer que não doeu pra que mentir Se ver o mal, amor valeu Mas carrega o sonho que dá mal Que eu vou descalmar do que estou de um temporal Encontrou apenas a alucinação Mas quando acabou foi tão real Que o coração decidiu fazer Com samba sem voz Só pra machucar sua ingratidão Porque só pra machucar sua ingratidão Só pra machucar sua ingratidão Paulinho de exemplo, só pra machucar sua ingratidão Eu sou o Dr. Romildo de Zé Tenho muita...